O que que foi Marceline? O que que foi Marceline? O que que foi dessa vez agora misericórdia? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Ah! O que que é isso? Me explica o que que é isso. A janela tá aberta. A janela tá aberta. Eu acabei de abrir. Ah! O que que foi? O que que foi? Me fala! É o meu coração! Gente! Não dou conta. A janela tá na aberta. Ai, eu tô vendo um negócio mexendo. A janela. Aí, no que eu tentei fechar a janela, tava isso aqui. Ah! Aí eu vi que tem você. Eu nem li o que que tem aqui dentro. Vai abrir logo, minha filha. Deixa o negócio mexendo ali, ó. Abre aqui. Não abre não, mamãe. Ai, meu Deus. Vai, vai. Coisa aí. Mas como é que uma carta brota aqui? Não, é de alguém. É de alguém. Abre aí. Vamos ver, corre. Atenção. Marcela Jardim, eu não vou embora. Vou morar aqui no condomínio. É assinado por ele, malvado. Não, não, Marcelinha. Eu não acredito. Ih, rapaz. Eu não acredito. Ele veio aqui. Foi de ontem. Então ele é só no meu quarto? Foi de ontem. Não, entrar. Ele não entrou. Você falou que tava fechado? Tava. Então, ele só deixou aqui. Ele tentou entrar. Como é que ele subiu aqui? Gente, não sei. Ele pode ter subido em cima de uma árvore dessa aqui, Marcelinha. Eu adoro. O que é que eu faço? Que isso? Marcelinha, misericórdia. Deixa ele dar nela. Tranca. Tranca aqui. Pelo amor de Deus. Marcelinha, deixa eu te falar uma coisa. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que mudar dessa casa. Não, mamãe. Sim, eu não consigo viver aqui assim, não. Ih, rapaz. Ó, ele não foi embora. O seu pai só vai chegar depois de amanhã ainda. Como é que nós vamos ficar nós duas numa casa desse tamanho, ainda com um coelho ali. Eu vou ter que ter um jeito na vida. Vou ter que contratar um segurança ou a gente vai ter que mudar. Mamãe, não vamos mudar. Vamos ter que mudar, Marcelinha. Eu acho que a solução é mudança. Eu tenho muitos amigos aqui. A casa já tá aqui pronta. Eu já morei minha vida inteira aqui. Eu tenho muitos amigos da Roxy e o Vini. Não tem jeito, Marcelinha. Marcelinha, você não sabe o que eu tô imaginando. Sabe o que pode ser? Se ele for amigo da IAS. Ah, não. Será que esse coelho malvadão veio por conta da IAS pra cá? É possível. Marcelinha do céu. Misericórdia, Marcelinha. Sabe o que você tá com descido também? O coelho malvadão da Jéssica falou pra outra família que eu existia. Não, Marcelinha, não. Não, não foi isso. Marcelinha, o seu quarto tá uma bagunça, Marcelinha. O pessoal vai ver toda essa bagunça aqui. Que bagunça que é essa, Marcelinha? Não sei. Eu. Olha aqui, gente. A toalha tá em cima da cama. Marcelinha, é o seguinte. Nós vamos ter que mudar. Eu não vou... Não, mamãe. Não dou conta. O meu coração não dá conta. A gente tem problema no coração. Como é que eu vou fazer com esse polvo aqui? Cada hora é um susto que eu faço. Nossa, misericórdia. O que foi, Marcelinha? O que foi? Eu vi o coelho. Ele tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Não é possível. Deixa eu ver, Marcelinha. Não, mamãe. Por favor, deixa eu ver. Ele tá vendo a gente. Será que tá tudo trancado, Marcelinha? Pelo amor de Deus, Marcelinha. Não, Marcelinha. Eu vou correr do coração. Marcelinha, eu tenho problema no coração, Marcelinha. Eu não dou conta de viver desse jeito, não, gente. E aparecer. Abre aí. Vamos ver. Abre, Marcelinha. Ele tá aqui. Ai, que susto. E aparecer. Ai, você me deu uma unhada. Ai, Marcelinha, agora... Pipoca, minha filha, faz alguma coisa. Só tem nós três aqui. Pelo amor de Deus. Marcelinha, vamos. Nós vamos ter que preparar uma mudança. Aqui tá trancada. Vamos olhar uma casa pra gente mudar. Não dá pra gente ficar aqui. Vamos ver se tá trancado. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá tentando entrar de novo. Essa janela tá aberta. Essa janela tá aberta, Marcelinha. Fecha ela agora. Fecha ela agora, Marcelinha. Pronto, tá trancado. Ele também tá trancado. Vamos olhar lá embaixo. Socorro, gente. O que a gente vai aprontar? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham que a gente tem que fazer. Marcelinha, eu acho que a solução é a gente mudar, Marcelinha. Não dá pra gente viver nesse lugar. Não dá. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério, Marcelinha. Você não pode chorar, Marcelinha. É sério, Marcelinha. Não dá pra gente morar aqui, não. Não tem condição. Como é que a gente vai fazer com um coelho rodando a nossa casa, que é um coelho malvado, que todo mundo fala que é perigoso, que ele te aparece em outros canais, que todo mundo tem medo desse coelho. Vai, pipoca. Faz alguma coisa, pipoca. Hein, Marcelinha? Não quero mudar. Vamos olhar ali um lugar pra gente morar, pra gente mudar agora. A gente olha na internet. Não. Sim, Marcelinha. Tá trancado? Deixa eu ver ali a janela se tá trancada, gente. Deixa eu ver aqui a janela se tá trancada. Ai. Marcelinha! Socorro, Marcelinha. Corre, mamãe. Não, mas tu tá trancado na cozinha. Gente, aqui tá trancado. Ah! Gente, ele tá ali. Pera aí. Ah! Pera, pera. Ele tá ali, gente. Aqui tá trancado. Tá trancado. Vamos correr daqui. Mamãe, o que você tá fazendo? Vamos, Marcelinha. Vamos lá dormir na casa da sua avó. Eu vou colocar aqui os travesseiros, coberta. E nós vamos dormir lá na casa da sua avó. Só porque aqui eu não vou dormir sozinha, não. Ih, mas... Não, mamãe. Verdade, Marcelinha. Não tem como a gente dormir aqui, não. Vou levar o meu travesseiro. Não, para. O meu travesseiro. Para. Sério, Marcelinha. Não, dá licença. Dá licença, Marcelinha. Nossa, deixa eu te falar. A gente tem que ir embora daqui. Olha aqui. Gente, eu tô com olheira. Sabe por quê? Porque eu não dormi essa noite. Quem ficou acordada aqui de madrugada, Marcelinha, tem um sonho de pedra. Eu fiquei acordada com medo. O coelho malvadão fica aqui. Eu não consigo passar outra noite desse jeito. Eu não consigo, Marcelinha. Olha... Mamãe, mas quem garante que vai ser assim? Deixa eu te contar. É preferível a gente ir hoje à noite para a casa da sua avó. E aí depois... Me dá um estite aqui. Ei. Eu vou pôr ele na mala também. É preferível a gente pegar e ir para a casa da sua avó hoje à noite. A gente dorme lá. E amanhã a gente olha uma casa para mudar. A gente liga para o seu pai. Agora o telefone dele está funcionando lá, gente. Porque ele foi para a China. Ele já deve estar... Lá já funciona. Porque o horário... O fuso horário é de... Diferença de 11 horas. E aí a gente vai ver o que vai fazer. Porque eu não vou ficar aqui sozinha com você. E a Pipoca? A Pipoca arrumou uma latição. E aí sobra para quem? Para mim ficar sem dormir. Não dá, Marcelinha. Não dá. Não dá. Tá bom. Aqui, ó. Já está indo embora e vamos para a casa da sua avó. Não, mamãe. Eu não vou ficar aqui, Marcelinha. Eu não vou. Não vou. Eu não consigo dormir. Amanhã a gente acorda. Mamãe, eu não quero mudar. Eu vou ficar aqui. Não, Marcelinha. Não. Eu já vou pegar minha roupa aqui de manhã trabalhar. E aí amanhã a gente vai ver o que a gente vai fazer. Não, mamãe. A gente vai conseguir resolver esse problema. Vamos lá pegar seu pijama agora. Vamos arrumar aqui. Porque agora nós vamos lá para casa da sua avó. Eu vivi aqui a minha vida inteira. Você quer mudar do nada? Marcelinha, eu vou dormir na casa da sua avó. E aí é resolver a mudança. A gente vai resolver amanhã. Porque não tem como eu arrumar a mobiliária para poder mudar. A gente vai largar a casa aqui sozinha. Aí ele entra, assalta. Ninguém vai estar aqui. Ele leva tudo? Eu vou trancar a casa inteira. Nós vamos sair agora. Eu vou trancar a casa inteira. Nós vamos colocar seu uniforme aqui agora. Sua mochila. Mas e para sair? A gente vai ter que abrir a porta. E agora? O que eu faço? Marcelinha, eu ligo para o segurança do condomínio. Ele vem aqui e acompanha a gente para a gente sair. Nós não podemos dormir aqui outra noite desse jeito. Já que o coelho não vai embora. O que é isso? A casa é minha. Agora eu vou ter que mudar de casa por conta do coelho. Olha isso, gente. Se fossem surdos. Se fossem surdos, o que vocês iam fazer? E a Marcelinha fica nervosa comigo. Não, vamos embora, Marcelinha. Mas eu não quero mudar. Não, vamos embora, Marcelinha. A gente que tem que expulsar ele, né? Ele que tem que expulsar a gente, não. Marcelinha, está de noite. Eu não vou dormir aqui. Eu vou dormir lá na casa da sua avó. Me dá seu uniforme lá. Vai lá, pega seu uniforme. Não vou pegar meu uniforme. Vai sim, Marcelinha. Nós não vamos dormir aqui. Eu não vou dormir aqui de novo desse jeito. Não vou. Está decidido. Bom, Marcelinha, rapidinho. Vamos agora pegar seu uniforme. Eu não vou dormir aqui, Marcelinha. Volta aqui, menina. Volta aqui, menina. Você me corta, gente. Olha isso. Como é que eu faço com isso, gente? Ih, rapaz. Está vendo? Está vendo como é que eu faço com isso? Marcelinha. Pega seu uniforme. Não. Vai navegar seu uniforme rápido. Não, sem dormir. Está com medo, né? Agora está com medo. Vocês estão vendo, né, gente? Não. Na hora de ficar... Vamos dormir aqui. Vamos dormir aqui. Passada, foi tranquilo. Foi. Para quem dorme igual pedra. Para mim que dorme com sono leve, que estou aqui com olheira sem dormir, não tem jeito. Pode ir na pega seu uniforme. Vamos lá. Vamos lá. Vocês viram, gente, o quarto dela bagunçado? Pois é. Vamos lá. Vamos. Está aqui o quê? Uniforme. Vamos lá. Pode apagar a luz aqui, que eu já vou deixar a luz apagada. Não vou. Hã? Não vou. Vai sim, Marcelinha. Não tem dessa. A gente vai ficar aqui sozinha, não. Eu estou indo dormir na casa de sua avó. Você vai ficar aqui? Vou. Sozinha. Ai, meu pai eterno, senhor. Dá-me paciência para poder aguentar. Adolescente, Deus. Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Pô, Marcelinha. Só para cada sua avó. Marcelinha, eu só vou fazer o seguinte, então. Eu só vou dormir aqui. Se eu escutar um barulho, eu vou te acordar. Eu vou vir, ó. E vou te acordar, porque eu não vou ficar aqui desse jeito. Ai, está vendo? Está vendo? Não dá para ficar aqui com esses barulhos. Mamãe, não, olha. Olha. Deixa eu ver te arrumar ali. Mais um barulho, gente. Fez um barulho aqui. Vocês escutaram? Escutaram, gente? Vamos, Marcelinha. Sério, por favor. Vamos dormir na casa da sua avó? Vamos, eu não consigo dormir aqui. Eu não consigo viver desse jeito, Marcelinha. Eu tenho problema no coração. Vamos levar ela, né? Vamos levar a pipoca. Vamos. Vamos, gente. Gente, então o vídeo de hoje é esse. Então, eu saio agora para a casa da minha mãe. Eu vou de pijama, porque ela mora aqui perto. E amanhã nós vamos decidir o que nós vamos aprontar. Entendeu? Porque eu não tenho condição de ficar aqui. Eu tenho problema com o meu coração. A Marcelinha dorme muito. E eu não consigo dormir. E eu estou com muito medo de ficar aqui. O vídeo de hoje foi esse, gente. E amanhã... Agora a gente está indo de pijama às duas para a casa da minha avó dormir lá. E eu não quero mudar. Eu não vou mudar daqui. A gente tem que expulsar eles. Não eles expulsar eu da minha casa. Eu não vou sair. Pois é, gente. Amanhã a gente vai resolver isso. Porque eu não vou passar uma noite desse jeito. Vocês se comportam comigo? Comenta aí se eu não estou certa. E o vídeo de hoje é esse. E todo dia tem vídeo no canal às 18 horas. E sábado, domingo, 11 da manhã. Um beijo. Tchau para vocês. Vamos, pipoca. Vamos. Bora, gente. Ei, você, chicletinha. Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos para vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da platificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos.